Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Buscar o equilíbrio Tem muita gente desequilibrada nesse mundo, pelo amor de Deus Minha Nossa Senhora Como tem gente desequilibrada, desequilibrada na comida Desequilibrada no temperamento, desequilibrada na fé Desequilibrada no trabalho Desequilibrada em tudo quanto é lugar Falta o equilíbrio Tem que rezar pra Nossa Senhora do equilíbrio Equilibrada Nossa, mas isso gera um medo na pessoa e nos outros que estão perto dela Tem gente que a gente não sabe se vai acordar bem, se vai acordar mal Se está de bom humor, se acordou com o pé esquerdo Você não sabe como é que a pessoa está naquele dia Você chega e pensa que ela está bem Bom dia, bom dia por quê? Bom dia pra quem? Ah, morra, pelo amor de Deus Inferno Não tem um equilíbrio Você vive inseguro, bota medo nos outros Ai, medo também Então nós precisamos buscar esse equilíbrio Quanto menos equilíbrio Menos segurança E outra coisa Não escondam as coisas Sobretudo Se você é casado Jesus diz no evangelho hoje Não há nada de escondido que não venha a ser revelado E não há nada dito ao pé do ouvido que não vai ser gritado nos telhados É um tal de não contar pro parceiro, pro cônjuge As coisas Que depois, na hora que morre, vira um caos Mas um caos Primeiro que só um que toma conta de tudo O outro não sabe a senha do banco Não sabe quanto dinheiro tem Não sabe como é que paga uma conta Não sabe como é que entra no aplicativo Não sabe nada Se morrer o outro está perdido Aí vem o marido Não sabe no mercado Não sabe fritar um ovo Não sabe fazer um arroz Não sabe ligar a máquina de lavar Morreu a mulher Está morto Morreu junto Não sabe nada Quando não muito Esconde as coisas um do outro Depois morre Aí vem tudo à tona Morreu Aí começa a chegar Olha, devia pra fulano Devia pra ciclano Devia pra beltrano Mas você também Você também Agora tem que pagar tudo E quando deixa o dinheiro pra pagar Ainda vai O pior é quando não deixa Né? Então Parem com essas coisas De ficar escondendo As coisas umas dos outros Todo mundo tem que saber fazer tudo Eu não sei o dia da manhã Vai que eu vou primeiro que você Ou você vai primeiro que eu Ou vocês acham que nós vamos viver aqui pra sempre Não vamos Né? Então A gente precisa Encontrar esse equilíbrio Das coisas Né? Deixar de achar Que o mundo gira em torno de nós E que tudo depende de nós Né? Eu tenho medo Quando alguém chega pra mim Ah, lá em casa Tudo eu Falei Nossa, você morre Como é que vai ser a vida? Até botar essa casa em orde Até descobrir tudo Os rolos que você fez Até resolver Todas essas coisas Dá um trabalho danado E o pior é que quem vai Não tem trabalho O pior é quem fica Ainda tem que resolver Todas essas coisas Então Equilibra a sua vida Diocese em evangelização Diocese em evangelização